Música Que sofrem com as perdas, perseguições, injustiças, incompreensões e intolerâncias. Celebro por todos aqueles que acreditam que um mundo novo é possível, que estão aqui no Rio de Janeiro ou nos acompanham pelos meios de comunicação ou com as orações e unidade a esse grande momento mundial aqui vivido. Celebro na intenção de todos aqueles que aceitam a mão estendida da Igreja, que abraçam a todos e anemitaram e trabalharam por um mundo novo. Celebro na intenção de todos os que procuram viver uma vida de conversão e buscam o caminho da santidade. Peço a intercessão de todos os santos e beatos, em Deus. Amém! 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 Pecemos com amor e confiança a oração do Senhor nos ensinou. Amém! 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 Amém!